O Internacional teve chance de ganhar o jogo, o Internacional foi melhor que o Bragantino na maior parte do tempo. Agora, é aquele negócio, não vai ganhar sempre, né? O Bragantino é menos do que vinha sendo, mas ontem acertou um chute fora da área, maravilhoso, do outro depois também maravilhoso. E o Internacional, o bom foi a notícia de que o Valencia voltou fazendo gol. Então, o Internacional vai ser campeão? Não, não vai, não se enfeitem que não vai. Mas o Inter tem muita chance de chegar na Libertadores, se continuar jogando o que está jogando. O Internacional parece que encaixou, Pedro. E considerando o que aconteceu no ano para o Internacional, chegar na Libertadores é um prêmio maravilhoso. O Inter arrematou 11 vezes. Léo, deixa eu só dizer uma coisa, há umas 12, 13 rodadas atrás, nós estávamos fazendo conta para chegar aos 45. Não, menos, menos, Guerra, 5 ou 6 rodadas. Antes dessa sequência aí, a gente estava pensando que... 24 finalizações é o número alto que o Inter teve. Depois do jogo contra o Atlético Goianiense, a gente estava pensando nisso que o Guerrinha falou. Ah, que ele foi duro. O Inter foram 20 ao total, 29 para fora e no Futebol Estáticos foram 20. Mas 11 arremates a gol. O Bragantino teve 11 arremates no total, 4 a gol. Então, assim, o Inter produziu muito. O Inter poderia ter liquidado o jogo no primeiro tempo. Tranquilamente. Criou para isso. Até o gol ali do Bragantino, né? É, aí... Foi muito super. O gol do Bragantino é um gol de relaxamento. Porém, tem um dado no segundo tempo em que... Quando o Pedro... Porque o Pedro Caxinha, ele mexeu totalmente o time. Ele botou 3 zagueiros, sendo um lateral esquerdo feito zagueiro. Ele botou os extremos de ala, ele recheou o meio campo, botou o Lincoln, aquele que era do Grêmio a jogar, botou o Evangelista. Fechou o time que era o Macaxinha. Ele fez o do time dele uma caixinha de surpresas. Mas, enfim... Não deu certo. Não deu certo. O Inter surfou tranquilamente na onda do Bragantino. Porém, quando ele muda o time, aí eu acho que o Roger demorou a perceber. E o Inter escapou de perder no final. Ele faz uma linha de 4 zagueiros. Ele mexe em toda a estrutura do time e o Bragantino cria no segundo tempo até para ganhar o jogo. A lição que fica é que o Inter levou a régua dele muito por mérito do Roger. Isso é mérito do Roger, que levou o time lá para cima e tal, do trabalho dele, da comissão e da direção. Mas, nessa luta por G4, que a perspectiva do Inter agora é G4, não pode deixar escapar pontos assim. Ontem era jogo para levar 3 pontos. E aí tu voltaria de São Paulo com 100%. E sexto lugar, né? O torcedor ficou um pouco... Quinto. Melhor. Deixa a torcida um pouco frustrada porque se alimenta uma expectativa a partir da sequência de quatro vitórias consecutivas. E ontem o Inter jogou para ganhar o jogo. Tanto que quando sai o gol de empate, sai todo mundo correndo, pega a bola, sai correndo para o meio para fazer o terceiro gol. O Inter não ficou contente com aquele resultado ali. Não, o Inter termina o jogo perdendo o gol. Gabriel Carvalho perdeu o gol no final. Pedro, eu fico muito tranquilo assim, porque deu liga, né? Aquela expressão do Muricy. Muricy utiliza muito isso. Aliás... O time quando dá liga, meu amigo, é complicado. Deu liga. Carta de domingo. É, carta de domingo. Deu liga o time do Inter. Deixa eu aproveitar. Tu falou deu liga. Terminando sala no YouTube de GZH. Entra no ar o Deu Liga, o podcast que agora está em vídeo. Só aproveitar teu gancho. Sim. Tem que vender meu peixe. Claro. Estou correndo atrás. Eu não estou que nem vocês já, com banho na sombra. Sabe o que eu não gosto mais dessa expressão? Deu liga? Obrigado, César. Acaba de destruir um programa recém-naçado. Eu estou falando do ponto de vista da solução por um time. Eu defendo ela. Eu defendo que um time encaixe, que um time deliga. Mas o Roger acertou porque ele tem capacidade de trabalho. Ele melhorou. Mas a liga é a consequência, César. Não, é que às vezes... A liga é a consequência. Não é porque deu sorte. A liga vem porque as coisas funcionaram no dia a dia. Um time de futebol é um trabalho competente. Lógico. Um time de futebol acerta. Parece que tu está falando que eu estou tirando os méritos do trabalho do Roger. Claro que não, Vaguinho. Claro que não. Até porque tu tem um quadro do Roger na tua churrasqueira que eu sei. Ainda não. Eu tive na tua casa. Ainda não. Vocês ficam se beijando. Um treinador para ter quadro na minha casa tem que ganhar título. Tem que ganhar título. Agora tu está dando um pau. O último quadro que tu tem é do Abel, né? Não, não. É que o Abel ganhou pouco. Esqueci do Celso. O Abel ganhou pouco. O teu é do Celso Rote. Essa construção de time do Inter passa por, primeiro, altos investimentos. Altos investimentos. Que eram mal utilizados. Porque o time não rendia e passou a render. Pela utilização das categorias de base. Algo que não era feito e é. Daqui a pouco vai entrar outro. E aquele Noal, o Iago Noal, daqui a pouco está entrando. Não, não. Eu estou dizendo assim. Olha o caminho. Aqui neste programa, este programa aqui sabia a solução do Inter. Este programa aqui sabia. Este programa disse. O CUD não serve. Este programa disse. O Inter precisa usar a categoria de base. E este programa também disse que o Inter estava fazendo bons investimentos. Este programa disse tudo isso aí. Por isso é que eu estou muito incomodado com este programa. Gostaste da minha frase? Gostei. Gostei de tudo que tu dissesse. Principalmente que eu não gosto deste programa. Porque, Vaguinha, tem um jogo agora contra o Vitória, domingo, 18h30. Que é patrocinado pela Fatal Model. Pela Fatal Model, exatamente. Quase foi o nome do estádio, inclusive. Sim. Só não foi porque deu uma questão lá. Enfim, acabou não sendo. Deu uma discussão entre os conselheiros. Mas está bem. A Fatal Model está lá. E está também nas mídias. Nas placas de publicidade interna. Placas de publicidade interna. Publicidade extrática, né? É um jogo para 40 mil pessoas. Maurício, não atrapalha, Maurício. Não atrapalha não com ele, Maurício. Você chegou para esculhambar o programa. Eu perguntei pelo bobo do Vaguinha. O bobo é o coração. Se o Inter ganhar do Vitória... Vaguinha, quantas pessoas vão estar no Beira-Rio domingo? Eu acho que a projeção tem que ficar em torno de 40 mil. Porque os últimos jogos foram na faixa de 30. Acho que no mínimo 40 mil. 6 e meia, né? 6 e meia. Mas sabe por quê, Pedro? Como é que o Inter pega depois do Vitória? Corinthians. Aqui ou lá? Lá. Lá. E o Corinthians está bem ajustadinho. O Corinthians do Ramon Dias. E não existe coincidência de data do Corinthians com a Sul-Americana? Não, porque a data que nem Libertadores ia lá para frente. Mas, Pedro, só para... Por que eu acho que vai bastante gente no Beira-Rio? Porque está legal de ver o Inter jogar, Pedro. Há muito tempo eu não via assim... Encaixou, né? Não, eu não sentia prazer de ver o Inter jogar, porque o Inter joga um futebol... Ontem, tu me entrega daquele jogo, só aquele calcanhar do Alain Patrigue. Do Alain Patrigue. Eu não quero ver mais nada. Não, ontem parecia... Não, ontem tem um processo de empatia com as pessoas. Eu, por exemplo, eu tinha um prazer imenso em ver o Inter jogar nessas semanas que tu está falando. E agora eu não tenho nenhum prazer em ver o Inter jogar. O problema é teu. Eu falei ontem, no final do primeiro tempo, até o gol do Bragantino, Pedro, parecia um jogo de time profissional contra o time Júnior. O pecado é que isso gerou, no início do segundo tempo, um pequeno momento de soberba, de salto 12, em que o Inter se imaginou a materialização brasileira do Manchester City. Sério, mano? Por 15 a 20 minutos do segundo tempo, em um mesmo lance, o Alain Patrigue dá de calcanhar duas vezes dentro da área, ao invés de simplificar. Modric, modric. E simplificar é o que o Pelé fazia na frente do gol. Simplifica. O Inter jogou muita bola. O Vaguinha tem toda razão estar animado para 40 mil o domingo. Agora, ontem, parte do que o Inter não conseguiu tem a ver com uma autossuficiência que prejudicou. Mas o gol de empate do Bragantino é isso? Tu cria, cria, cria e vai para o ataque e aí já não chega tão junto, já não dá aquela marcadinha. O primeiro ou o segundo, Léo? O primeiro. Pois é, o primeiro. O segundo já é... Tanto que o segundo, Vaguinha, o menino que faz o gol, o Vitinho, que era atletico paranaense aquele, ele perde um gol incrível na pequena área de cabeça, ele cabeceia para fora. Isso. E no lance, dois lances depois, bola de... Aliás, esse é um ponto. A saída do mercado, que é um cara de imposição, faça com que a bola aérea entre muito guerrinha na área do Inter. O segundo gol tem um detalhe também que prejudica. A bola desvia no Bernabéu. É, porque o goleiro estava mais jogado. E ontem teve um detalhe também, o cara que está acertando infinitamente mais do que errando, a troca do Wanderson entrar antes do Gustavo Prado não foi boa. Não, ela acelerou o time. Porque acontece, tu fica menos com a bola. Quando tu tem um meia do lado, tu trabalha mais a bola. Quando tu tem dois extremos como o Wanderson e o Wesley, o que que faz? Tu bota duas lanças ali na ponta. E o Gustavo Prado é o cara que recentemente tem passe para gol e recentemente tem gol da vitória. Ele está na frente do Wanderson. O Wanderson está na frente. E a característica, né? Segura mais a bola. A gente analisou com calma hoje, com a ajuda do Munari, o segundo gol do Bragantino. O Bragantino troca passes, dá tempo do Inter ter recomposição e a bola sai da esquerda de ataque do Bragantino, passa pelo centro e vai acabar dentro da área pelo lado direito e não está fechando o Wanderson lá. Faltou uma peça para ajudar no setor. E ele estava zeradinho. Tu sabe que o primeiro que o cabeceia nas costas. Nas costas do Bernabéi. E esse é um ponto que o Roger vai ter que ter muita atenção e ele está trabalhando isso. A bola entra muito por ali nas costas do Bernabéi. Porque ele, ofensivamente, ele vai muito bem. Mas ele ainda tem uma dificuldade defensiva de entendimento da linha de quatro, de fechar o espaço. E tem que ser protegido. Que precisa ser melhorado. Porque ele é o cara que ontem está nos dois gols do Inter, né? Exato. O segundo gol também é uma jogada de fundo de campo. O jogo aí, como foi o jogo do Inter? O gol, o cruzamento para o gol do Borrê. O que foi contra o Cuiabá, que ele foi o que mais teve desastre. Se tu olhar assim, durante os jogos, o jogador que o Roger mais conversa é com o Bernabéi. Bola para, ele chama o Bernabéi e conversa com o Bernabéi. Você diz que o Roger é do ramo, né? O lateral defensivo era indriblável, quase. É mesmo esse enfrentamento. O Roger, que eu me lembro, em dez anos que ele jogou no Grêmio, ele só tomou um banho de bola do Diogo, do Diego. Ah, naquele granal. Foi um horror. Mas todo o resto, ninguém driblava. É tão raro que a gente lembra. Ele passou trabalho, muito trabalho, com o Fabiano, na final do gauchão de 97 também. O Fabiano foi o melhor jogador em campo e ele passou trabalho. Mas o Grêmio tinha um jogador a menos ali, né? E ele também, o Roger também, né? O Roger não gostava do jogo. O Roger termina a carreira como zagueiro, né? Mas assim, ó. O Roger foi um dos grandes laterais esquerdos da história. Eu acho que o Roger precisa corrigir, vai ser muito difícil isso. Corrigir, não. Vitão do lado direito. Porque não tem outro zagueiro pelo lado esquerdo. O Igor Gomes entrou mal. Tem o Cleiton Sampaio. Cleiton Sampaio. Ele tem sido muito elogiado nos bastidores. Eu tenho recebido algumas informações, Pedro, de que é um zagueiro que tem muita velocidade. Daqui a pouco, eu não sei se vai dar tempo de testar já para o jogo contra o Vitória. Mas o Vitão, pelo lado direito, a gente está vendo que é outro jogador.